Os moradores da rua Érico Veríssimo, Jardim Azteca, têm enfrentado problemas com a má condição da via. De acordo com o relácio dos moradores, a rua está repleta de buracos e há muito tempo não recebe um recapiamento adequado por parte da prefeitura. Os moradores afirmam que já fizeram diversas reclamações junto à prefeitura, mas até o momento não houve nenhuma resposta ou ação concreta para solucionar o problema. Então, essa situação aqui que já dura não é meses, é anos, é perigoso, carro desvia, moto perigoso cair no buraco e está uma situação bem difícil. A gente vai entrar com os carros aqui, um monte de pedra, barro, então está bem complicado para os moradores aqui, porque a gente tem tido paciência, sabe que a demanda é grande, tem a cidade toda para fazer, né, bastante coisas. Até a gente entende, mas só que nós estamos nessa paciência, nesse entendimento já há anos, né. Então, vamos fazer alguma coisa, né, é uma cidade tão boa, a Rolândia, né. Eu creio que é uma cidade pequena, eu acho que dá para deixar bem ajeitadinha, né. E fala para nós, quais as consequências que os buracos aqui já trouxeram para você? Ah, é, cair, né, meu pai de idade, às vezes ia atravessar a rua e tropeçava, é perigoso, né, para as bicicletas desviar as motos, desviar aqui, né, principalmente à noite. E como que é o seu sentimento, né, de pagar o IPTU, pagar o imposto? Eles fizeram aí o asfalto aqui e não fizeram aqui no seu bairro, mas não fizeram na sua rua. Como é o seu sentimento? Sentimento de descaso, né, porque aqui é o centro também, né. Aqui passa, aqui tem muita gente conhecida que mora aqui, né, então é, só que nem todo mundo quer falar, né. Reclamam, mas ninguém quer se expor, né. Então, deixa um recado para a prefeitura, peça para que eles venham resolver esse problema, para não trazer mais transtorno aqui para você. Por favor, quem é encarregado da infraestrutura, da cidade, por favor, olha com carinho, vem passar aqui na Érico Veríssimo, que é praticamente, acho que é a rua toda aqui. Então, por favor, vem, vem, dá uma atençãozinha especial aqui para a gente, por favor.